Dia de Finatos. Tradição ou fé? Seja muito bem-vindo ao canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Fico feliz em ter você conosco. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e principalmente compartilhar seu pedido de oração nos comentários. Nossa equipe intercessora está sempre em oração por você e por sua família. Queremos que você faça parte deste movimento de fé. Por isso convidamos você a se juntar ao nosso grupo de oração. O link está nos comentários. É um espaço abençoado onde unimos nossas vozes e corações em oração. E agora sem mais demora vamos ao conteúdo especial que preparamos para hoje. O dia de Finatos é uma data que muitas pessoas utilizam para lembrar e homenagear seus entes queridos que já faleceram. No entanto, você já se perguntou qual é a origem dessa celebração e o que a Bíblia realmente diz sobre os mortos? A prática de reverenciar os falecidos é antiga e amplamente difundida. Mas a palavra de Deus oferece uma visão diferente sobre o que acontece após a morte e como devemos nos posicionar espiritualmente em relação a isso. A origem do dia de Finatos remonta ao século XI, quando foi oficialmente instituído pela Igreja Católica Romana. O objetivo era unir a comunidade para rezar pelas almas dos falecidos com a esperança de que fossem purificadas e recebidas no céu. A escolha do dia 2 de novembro não foi aleatória, pois é um dia após a celebração de todos os santos. A tradição de orar pelos mortos, porém, é ainda mais antiga e alguns cristãos já visitavam os túmulos dos mártires no século I. A Igreja Católica justifica a prática de rezar pelos mortos com base em textos bíblicos como Tobias 12.12, João 18.20, Mateus 12.32 e Segundos Macabeus 12.43.46. Este último, por exemplo, narra que Judas Macabeu mandou oferecer sacrifícios pelos soldados que morreram em batalha, para que fossem perdoados de seus pecados. No entanto, é importante notar que o livro de Stumos Macabeus é considerado apócrifo, ou seja, não é aceito como inspirado por Deus por boa parte dos judeus e cristãos, e por isso não está presente nas Bíblias protestantes e judaicas. No Brasil, o dia de finados chegou com os colonizadores portugueses, e ao longo do tempo, se mesclou com as tradições indígenas e africanas. Essa fusão resultou em diversas formas de homenagear os mortos dependendo da região. Em algumas localidades, as pessoas decoram os túmulos com flores e velas, enquanto em outras, são realizadas oferendas e rituais específicos. Desde 1903, o dia de finados é considerado feriado nacional no Brasil, permanecendo assim mesmo após alterações nas legislações ao longo dos anos. Quanto ao que a Bíblia ensina sobre os mortos, as escrituras são claras ao afirmar que após a morte, há apenas dois destinos possíveis, céu ou inferno. Não existe um lugar intermediário onde as almas possam ser purificadas ou sofrer temporariamente, como o purgatório. A salvação ou condenação eterna é determinada pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme ensinado em João 3,16 e Romanos 10,9. Além disso, a Bíblia revela que os mortos estão conscientes de sua condição, seja no céu, onde experimentam bem-aventurança, ou no inferno, onde sofrem tormento. Jesus ilustra isso na parábola do Rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16,19,31. Na história contada por Jesus, ele deixou claro que não há comunicação entre os mortos e os vivos, nem qualquer chance de mudar o destino de uma alma após a morte. O Rico, que sofria no inferno, implorou para que Abraão enviasse Lázaro de volta à terra para avisar seus irmãos. Mas Abraão respondeu que eles já tinham a lei e os profetas para se arrependerem. Além disso, destacou que havia um grande abismo entre eles, o que impedia qualquer passagem entre os dois lados. O que devemos fazer pelos mortos? A Bíblia não nos ensina a rezar por eles, acender velas ou fazer oferendas. Essas práticas não têm efeito sobre o destino eterno das almas, já que a decisão sobre o destino delas é feita em vida. O que podemos fazer é honrar a memória dos que partiram, respeitar os seus desejos, consolar quais ficaram e confiar na justiça e misericórdia de Deus. A Bíblia também nos oferece esperança na ressurreição, que ocorrerá quando Jesus voltar para buscar os que nele creram. No dia da volta de Cristo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que estiverem vivos, que serão transformados. Todos os salvos viverão eternamente com o Senhor em um novo céu e nova terra, como descrito em Apocalipse 21, 1, 4. Nesse lugar não haverá mais morte, dor ou tristeza. Essa é a verdadeira esperança para os que creem. Portanto, nosso foco não deve estar em rituais pelos mortos, mas na pregação do Evangelho e no consolo dos que sofrem. O dia de finados, embora tenha origem na tradição católica, se tornou uma prática cultural em muitos países, incluindo o Brasil. Muitas pessoas aproveitam a data para visitar cemitérios e homenagear seus entes queridos falecidos. Contudo, a Bíblia não nos dá base para acreditar que essas ações podem alterar o destino das almas dos mortos. Ela nos ensina que o destino de uma pessoa após a morte depende exclusivamente de sua fé em Jesus Cristo durante sua vida e não de atos realizados após sua partida. A Bíblia também nos alerta que, após a morte, as almas estão conscientes de seu estado, seja no céu ou no inferno, e que não há comunicação com os vivos. Jesus, em suas parábolas, como a do Rico e Lázaro, é claro ao mostrar que não há como mudar a situação após a morte. Portanto, o que podemos fazer pelos mortos é manter viva a memória deles e confiar plenamente na justiça de Deus. Já para os vivos, nosso maior dever é pregar o Evangelho para poderem ser salvos e ter a vida eterna em Cristo. Por fim, é importante refletir sobre o significado da morte de Jesus na cruz. Frequentemente, nós, cristãos, podemos nos acostumar com essa história e nos esquecer de sua profundidade de importância. Jesus não morreu para nos dar uma vida comum, mas sim para nos oferecer vida eterna. Ele deu sua vida para podermos ser salvos e ter a esperança de uma eternidade ao lado de Deus. É essa esperança que devemos manter viva, tanto em nossa vida quanto ao compartilhar com os outros. Jesus nos promete uma vida abundante, eterna e plena de felicidade. Em João 10, 10, ele nos ensina O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para terem vida e a tenham em abundância. Nesse versículo, Jesus se refere ao diabo como o inimigo de Deus e da humanidade. O diabo visa afastar-nos do amor do Pai e nos desviar do caminho de Deus, usando o pecado como arma para romper nossa comunhão com o Criador. O pecado, a qual é a desobediência a Deus, separa-nos de sua presença e, por conta disso, todos merecíamos a condenação à morte e ao inferno. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia e compaixão, não quis nos deixar nessa situação. Ele nos amou de tal forma que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Jesus foi crucificado por nossos pecados, carregando em si a ira de Deus que nós merecíamos devido a nossas transgressões. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço que jamais poderíamos pagar. Ele nos resgatou da escravidão do pecado e nos livrou da morte eterna. Mas a história não termina com seu sacrifício. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e derrotando o diabo de uma vez por todas. Sua ressurreição nos dá a certeza de que Ele está vivo e reina à direita de Deus, intercedendo por nós e oferecendo o perdão dos nossos pecados. Essa vitória sobre a morte é a base da nossa fé. Jesus nos convida a crer nele e a segui-lo como nosso Senhor e Salvador. Ao aceitarmos seu chamado, somos transformados por sua graça e recebemos a promessa da vida eterna ao seu lado. Essa é a mensagem central do Evangelho, a boa nova que deve ser anunciada ao mundo. Jesus morreu para nos dar vida e Ele vive para nos conceder a vitória sobre o pecado e a morte. O Evangelho é a razão da nossa esperança e da nossa alegria. A vida abundante que Jesus oferece não se limita apenas à eternidade, mas também à nossa existência aqui e agora. Ele deseja que vivamos uma vida plena, repleta de propósito e em comunhão com Ele. Que possamos todos os dias viver para Jesus e por Jesus, reconhecendo o seu sacrifício e sua vitória e compartilhando essa mensagem de amor e redenção com o mundo. Não se esqueça de conferir os comentários fixados, onde você encontrará o link para o nosso grupo de oração, campanhas e espaço para compartilhar testemunhos. Esse é um lugar especial para você e sua família se conectarem com nossa comunidade de fé, receberem orações e participarem de momentos de intercessão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.